Olá, meu nome é Newton Noura e estamos aqui no YouTube no canal Alas de Treino. E a questão é pão francês ou tapioca? Você gosta dos dois? O que é melhor? Quais são as semelhanças? Quais são as diferenças? Valor calórico para você que quer emagrecer, para você que quer reduzir o percentual de gordura, para você que quer construir muita massa muscular. Você treina, você faz o treinamento aeróbico, a musculação. O que é melhor? Treino de força ou pão francês ou tapioca? Treino aeróbico, tapioca ou pão francês? Eu vou falar agora para você semelhanças e diferenças entre esses dois alimentos. E será que realmente são saudáveis? Será que realmente são? Eu vou falar agora, mas antes eu vou pedir só rapidamente a gentileza de você clicar no curtir. Já clipou? Muito obrigado pela sua inscrição aqui no área de treino, clicando também no sininho de notificações. 200 mil inscrições, indo para 1.500 vídeos para você. Muito obrigado. Bom, semelhanças. Primeiro, pão francês e tapioca têm um alto índice glicêmico. Ou seja, toda vez que você vai comer, tanto o pão francês quanto a tapioca, a glicemia sobe rapidamente. Insulina também. Para evitar esse pico de glicemia e de insulina, você pode primeiro comer uma proteína. Nunca, de preferência, consuma tapioca ou pão francês em jejum, porque vai subir demais a sua insulina, a sua glicemia e o seu pâncreas pode não gostar muito. Segundo a semelhança, tanto o pão francês quanto a tapioca têm um alto valor glicêmico, ou seja, possui muito carboidrato a cada 100 gramas. Então, é claro, também há outra semelhança, que além de muito carboidrato, tem um valor calórico alto também. Então, para você que quer construir massa muscular, ótimo, após o treino de força. Para você que quer reduzir o percentual de gordura, cuidado para não exagerar, nem no pão francês, nem na tapioca. E a grande diferença entre o pão francês e a tapioca, qual é a grande diferença? É que o pão francês possui glúten e a tapioca não. Então, se você não se dá muito bem com o glúten, tem intolerância ao glúten, tapioca seria melhor do que o pão francês. Então, essa foi uma questão interessante, importante, são dois ótimos carboidratos, mas você tem que saber a quantidade, o valor calórico, o valor glicêmico, o índice glicêmico, a carga glicêmica, que eu acabei explicando para você aqui nesse vídeo. Quer emagrecer? Manera um pouquinho na ingestão. Quer ganhar massa muscular? Aí sim, pós-treino, é um ótimo pós-treino também. Escreva nos comentários quais são as suas dúvidas e sugestões de mais vídeos aqui no YouTube, no Área de Treino. É o que eu sempre falo, invista na sua saúde, cuide bem do seu corpo, você ainda mora nele. Porque desenvale menos e descasque mais alimentos saudáveis. Uma hora de treino representa 4% do seu dia. Você tem 4% do seu dia para a sua saúde? Parabéns! Meu nome é Newton Nunes, um grande abraço e até, você já sabe, até o próximo vídeo.